Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Raffner, falando aqui de Lisboa, Portugal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal O Voo da Coruja. Estou fazendo esse áudio para explicar algumas coisas. No período que a mãe estava no Brasil, e ela já tinha recebido os 10 mil, o dinheiro mensal, teve algumas contas que tiveram que ser pagas, tipo gasolina, mercado, e teve até uma conta de lucro que eu tive que pagar com o meu dinheiro pessoal, com o dinheiro do Tony, que é o nosso empregado aqui, e também com o dinheiro da minha irmã Sofia. A gente teve que usar esse dinheiro, porque minha mãe não estava aqui para pagar essas contas, então a gente teve que usar esse dinheiro e anotar, e quando a mãe chegasse, ela pagaria de volta o Tony, pagaria de volta a quantia que eu paguei, que eu ajudei a pagar, e também a quantia que saiu da conta da minha irmã Sofia. E hoje quando eu acordei, para falar com a minha mãe, eu acordei de manhã, eu fui calmamente falar com ela, explicar o que aconteceu, que teve contas que caíram, que tem que ser pagas, e expliquei que ela tinha que pagar o Tony e eu e minha irmã. Assim que eu expliquei isso, ela começou a falar que não tinha que pagar nenhuma conta, falou que o dinheiro ia vir do espólio, aí eu falei que não, que ela precisa pagar essas contas. Aí ela pegou o celular dela, foi ligar para o advogado dela e falou que eu ia me ferrar, que eu estava errado, e começamos a brigar, tivemos um argumento. Eu só queria deixar claro que ela não está sendo bem informada, se ela acha que ela não tem que pagar. E me deixa muito triste que isso está causando mais problemas na minha vida. Então, é isso. Meu nome é João Augusto Liberato. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.